Leila Diniz fugiu de casa ainda nova e aos 15 anos já lecionava para crianças a fim de se sustentar. Aos 17, conheceu o cineasta Domingos de Oliveira. Ele ajudou no seu ingresso no mundo das artes. Seu maior sucesso foi em Todas as Mulheres do Mundo, de 1966. Longa, aclamado pela crítica e público. Em plena ditadura, porém, Leila, que amava um palavrão e falava livremente sobre liberdade sexual, foi logo perseguida. Por um tempo, precisou se esconder num sítio, pois ajudava militantes de esquerda e protestou em Brasília pela educação pública. Em 1971, após levar um prêmio no Festival de Cinema de Melbourne, na Austrália, decidiu retornar num voo antes da data prevista. Infelizmente, o avião caiu sem deixar sobreviventes. Leila tinha somente 27 anos.